Então, vamos lá. Passe de batalha, ato novo, episódio. Como funcionam os episódios e atos dentro do Valorant? Você tem episódios que duram seis meses, tá bom? Detalhe de um ano. Dentro desse episódio, você tem atos. São três atos por ano, ou seja, atos de dois meses, tá bom? Então, você tem um episódio grandão aqui, com três atos. Cada ato dura dois meses e ele traz coisas novas. Cada ato pode trazer, prestem atenção, mapa novo, ou personagem novo, ou os dois. No ato dois, especificamente, a gente não vai ter um mapa novo, porque a Riot já falou que não quer ficar trazendo um monte de mapa, mas ela quer trazer vários personagens. Então, pode ser que em um ato tenha mapa e personagem, pode ser que em um ato tenha mapa, pode ser que em um ato tenha personagem, entendeu? Mas sempre vai ter um desses dois, e provavelmente a gente pode esperar um personagem por ato. Então, você tem seis meses de episódio. O que é o episódio contato? Eles vão começar a contar a história dos personagens. Agora é a lore. Então, o episódio vai englobar tudo isso em seis meses. Então, você tem o primeiro episódio, que vai ser mais lento. O segundo, que provavelmente vai ser mais rápido. O terceiro, entendeu? Traz também um passe de batalha novo. Então, a gente já sabe que a gente tem dois meses pra terminar o passe de batalha. Começou, dois meses. Terminou. Então, cada ato tem um passe de batalha, beleza? E em cada ato, vira a ranqueada. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ranqueada, porque é bem complicadinho, sacou? Eles têm umas coisas sobre ranque de ato, ranque de posição. Então, é bem complicadinho. Mas, basicamente, quando você vira de ato, você mantém o seu ranque de ato anterior e consegue jogar de novo o MD3. Não vai ser mais MD5. Melhor de 5. Vai ser melhor de 3. Onde as suas melhores partidas vão ser... Vão contar. Tá bom? E você também tem um ranque de episódio. Tá bom? Depois eu falo melhor sobre isso. Mas só você lembrar que você tem dois ranques aí. Você tem um ranque de todo o seu histórico de jogabilidade e você tem um ranque de ato específico. E lembrando que tudo se renova a cada ato. Sua ranqueada se renova no ato. Seu passe de batalha se renova no ato. Personagem novo a cada ato. Mapa novo a cada ato. E em episódio a gente ainda não tem nenhuma informação. Show de bola? Tchau. 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 Tchau.